Fala pessoal do primeiro ano do Sino Médio É um prazer imenso A segunda aula para vocês De videoaula E eu separei aqui o assunto Chamado Pinturas corporais Mas Eu separei o título falando sobre A pele como tela E a gente vai conversar sobre as pinturas corporais O surgimento da tatuagem Enfim Espero que vocês gostem da aula E vamos para o próximo slide Então gente Nesse textinho de introdução Bem pequeno Separei para vocês O assunto Que é dedicado sobre a história da pintura corporal E o surgimento da tatuagem A gente vai conversar Sobre questões culturais Místicas O que levou a humanidade A usar a própria pele Como suporte E essas marcas E o que levou o homem a fazer isso Desde lá do período rupestre Até os dias atuais E aí eu faço uma Uma linha do tempo Da história da arte Para vocês Para vocês irem analisando cada período Para facilitar O entendimento Ok? Então gente Para falar sobre as pinturas corporais A gente vai falar do período Rupestre Essas pinturas estão vindo Desde o período rupestre Através de observações De comportamento animal Na verdade o homem Foi usar as pinturas corporais Primeiro como rituais E observação De contexto De grupo Eles observavam os animais Viam que os animais Tinham aquela O pelo O couro Que identificavam o grupo E aí eles pensavam Por que a gente também não pode fazer A nossa marca? Que aí vai identificar mais O nosso grupo Então Essa pintura corporal Surgiu daí Primeiro a partir Do comportamento animal Depois por questões De rituais Depois por questões De identificação de grupo Por exemplo Eu tenho um desenho Que vai identificar A minha personalidade A minha tribo O meu nome Isso é bem tribal Essa questão De pintura corporal E ela era bem singular Todos tinham Uma pintura em comum Mas dentro desse comum Você tinha alguns elementos Nessa pintura corporal Que separava O indivíduo Então isso é bem importante Eles partiam Essas pinturas corporais Da observação O comportamento dos animais Depois de um certo tempo E já no período No segundo período Do período rupestre E ele vai Na descoberta do fogo E tudo mais Isso vai começar A fazer parte Do senso estético Então E uma questão De hierarquia Também Dentro da tribo Então Alguns elementos Vão receber Certas cores Outros não Essa questão Da estética De separar Homem E mulher Questões Como é que eu vou falar De sexo De comportamento Tipo Alguns homens Vão usar Certo tipo de pintura E as mulheres Vão usar Esse tipo de pintura Então Eles já estavam Começando a dividir isso Além de questões estéticas Também Tipo Uma festa Vão usar Mais vermelho Outra festa Outra ocasião Vão usar mais O azul E aí Tudo isso Foi Foi florescendo Mais a ideia Da questão Da estética Ok E aí Depois O homem Começa A ter a ideia De Tornar Essas pinturas Corporais Fixas No corpo Tipo De não sair Mais da pele E aí A gente vai Para o próximo Assunto Beleza Que é a origem Da tatuagem Onde ele passa De pintura corporal Da questão Bem superficial E agora Vai partir Para a pintura Fixa Na pele Tranquilo? Espero que vocês Tenham entendido Para acompanhar Para acompanhar O próximo O próximo assunto Tá? Do próximo slide Valeu Um abraço aí Gente Continue aí Tá bom? Continuando aqui Rapidinho Porque a garganta Fica meio seca É Depois Essas tatuagens Essas marcas Na pele Foram usadas No período No próximo período Que é o período Das cruzadas Da A gente vai chamar De idade média E tal Da arte cristã Então Os soldados Também usavam Marcas no corpo Como cruz O desenho Era em cruz Identificando os soldados Isso significava Tipo Se ele morresse Se ele morresse Na batalha Ele teria O enterro digno Cristão Se ele morresse Na batalha Isso seria Como se fosse Um passaporte Um Sou soldado Das cruzadas Luto Luto pelo Pelo Bem religioso Entre aspas Pela revolução E aí Eu Tenho o direito De Essa tatuagem Essa marca no corpo Aqui Tenho o direito De ser enterrado De ter um enterro Cristão Então Você já vê A tatuagem Novamente Sendo usada Como uma forma De De Cultura Uma marca Na verdade Ainda não tem Os significados Que a tatuagem Tem hoje Bom Depois do período Das cruzadas Já no século 18 Os marinheiros Da Europa Faziam marcas Na pele Por questões Culturais Beleza Eles iam Para mais ilhas E aí Viam É O povo Tatuando Fazendo essas marcas No corpo E eles faziam Essas tatuagens Com Por questões Culturais E Buscando Já falando Sobre As questões Culturais A tatuagem Ela vai ser Só uma ramificação Sabe O que eu estou fazendo Aqui É Que aí eu vou falando E eu vou lembrando Dos pontos No Havaí No Havaí Eles faziam Três marcas Na língua Significava Era tatuagem Mesmo Na língua Só que eles faziam Esses três pontos Porque significava O luto Então ele estava Em luto Você sabia Que ele estava Em luto Por causa das três Marcas na língua A questão Dos maores A tribo A tribo Maore Ela também Vai usar As tatuagens No rosto Marcas Definitivas No rosto As tatuagens Mesmo Maore No rosto Na pele No corpo Por questões De identificação Familiar Então Isso que eu falei Para vocês Do Havaí E das tatuagens Maores Elas têm Significado Cultural Mesmo E aí Só depois Finalmente Falando Em 1769 No meado De sul Por aí Dessa data A tatuagem Finalmente Vai ter um nome De tatuagem Ela vai receber Esse nome Devido A origem É uma palavra Chamada Tatal Que era Antigas marcas De De concha Era uma espécie De concha Bem afiada Com um pedacinho De madeira E eles Iam batendo Na pele Iam fazendo Essas marcas E aí O nome Que o Que o capitão Deu Ao chegar A essa ilha É Essa ilha Era Ela A região Era do Tahiti Ele nomeou Isso de Tatal E mais tarde Ficou conhecida Como tatuagem E aí Eles faziam Esses desenhos No corpo Dessa forma E aí Foi ganhando Esse nome De tatuagem Foi se espalhando E tal Como tatuagem Mesmo Outra Outro marco Dentro da história Da tatuagem Dentro da Da origem Da tatuagem Foi em 1891 Que o americano Lá nos Estados Unidos Eles inventam A primeira máquina Elétrica Que faz a tatuagem Que a gente conhece Hoje É claro Que a máquina Hoje é bem Mais moderna Naquele tempo Era bem Arcaica Mas era A primeira máquina Então Eles deixavam As técnicas Ocidentais De lado E partiam Por esse novo Mecanismo E é claro Que acelerava Mais ainda As tatuagens Beleza Até chegar A nos dias De hoje Naquele tempo Da tatuagem Em 1891 Para cá A tatuagem Tinha um significado Se eu falasse Significado Para vocês Ela era feita Por marinheiros Ela tinha O intuito De ser Anticontracultural Na verdade Ela era mais Como um protesto Refugiados Prisioneiros Toda Toda Uma classe Que não era Muito Bem-vinda Com o que estava Acontecendo Com formas de Governos Opressões E tudo mais E revoltados Eles usavam A tatuagem E até Há pouco tempo Até a década De 50 De 60 Você Usava A tatuagem Você era Discriminado Por usar A tatuagem Por esses Por esses Princípios De 1891 Ainda Dessa Cultura De que só Usa tatuagem Quem tinha Quem era Meio que revoltado Que era Contra a cultura E tal Rebelde E tudo mais E hoje Hoje você Já chega Nas questões Estéticas E emocionais Você Vai usar Tatuagem Por quê? Por questões De gosto Por questões De estética Por questões Familiares Por questões Culturais Por Várias Por moda Por várias Outras Questões Por grupos Classificações De grupos Vão usar Certos tipos De tatuagens Que tem Seu significado Então a tatuagem Hoje tomou Outro rumo Tomou Uma outra Uma outra Direção E é isso Espero que Vocês tenham Aprendido um pouco Sobre A história Da tatuagem E espero Que tenham gostado Também E entendido Também Saudades de vocês No vídeo logo A hora De voltar As aulas E um abraço Para vocês Tá bom? Então gente Vamos começar A falar Sobre Eu vou Eu vou Começar A falar Sobre a tatuagem Os primeiros Registros Da tatuagem Foi lá Na idade Do cobre Beleza? É o registro Mais antigo Foi há 3.300 anos Antes da idade De Cristo Antes de Cristo No período Do cobre Mesmo Na idade Do cobre As marcas Eram feitas No corpo Que eram Fixas Através de fricção De carvão Na pele Então cortava Fazia um corte Na vertical E aí Colocava-se Carvão ali Fricçando O carvão Na pele E aí ficavam Essas marcas De carvão Acreditava-se Nesse Nesse tempo Das primeiras Tatuagens Vamos colocar Entre aspas Porque o nome Não era tatuagem Ainda Acreditava-se Que isso Era para Amenizar a dor Era como uma espécie De tipo De anestésico Ou analgésico Propriamente falando Nesse período Dos primeiros registros De marca na pele O segundo registro Já pega em Dois mil anos Antes de Cristo Eram desenhos Abstratos Com traços E pontos E eram Feitas nas mulheres Do antigo Egito Elas usavam isso Como uma forma De ritual Era um ritual Para a deusa Da fertilidade Da proteção Que dava proteção Às casas Às famílias E tudo mais O nome dessa deusa Era Abéis Beleza E ela Era a deusa Mãe Como pode Se falar Depois Ele tem Outro período O período seguinte Vem falar dos romanos Lá na Roma Antiga No período Da Roma Antiga Lá Eles não marcavam Os corpos Eles acreditavam Que o corpo Marcado Ia tirar A pureza Do corpo Do corpo Natural Sendo que Isso mais tarde Vai perder Um pouco Da sua Da sua Como é que eu vou falar Da sua Da sua insistência Da sua teoria De que o corpo Seria mais puro Por causa Das tatuagens Porque os soldados Porque os soldados Vão usar Depois Os soldados gregos Vão usar a tatuagem A marca na pele Com as suas próprias marcas Porque um pouco Porque um pouco antes Antes disso Eles Eles Tipo admiravam Os Como é que eu vou falar Os bretões Que eram guerreiros E aí eles começavam A admirar Esses guerreiros Bretões E eles começavam A fazer As marcas Na pele Mesmo Para como se fosse Tipo Saudação Homenagem Esses guerreiros E mais tarde O próprio exército grego Vai usar As suas próprias marcas Não vai mais Homenagear Os bretões E vão começar A usar As suas próprias marcas Os soldados Assim Tem uma curiosidade Entre os romanos Que Mesmo Antigamente Mesmo na Grécia Antiga Eles possuíam A técnica De retirada Dessa Tatuagem Vamos dizer Tatuagem Entre aspas Porque não tinha Ganhado o nome De tatuagem Mas essas marcas Na pele Eles já conseguiam Tirar Essas 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 marcas Tranquilo? E é Só Од Ala Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto